Hoje o vídeo vai ser um pouco mais difícil de ser gravado porque tá passando uma nave agora aqui na minha vila e também tá tendo uma festa no vizinho e o vizinho toda hora dá uns gritos e tipo a música é muito alta então eu não sei nem como é que vai ficar o áudio desse vídeo, eu espero que esteja ouvível mas enfim, vamos ao review desse livro e é isso A review do vídeo de hoje vai ser o primeiro volume da Fuga de Furnas que é o livro Encarcerados do Alexander Gordon Smith eu acho que é assim que se pronuncia, não sei Nesse mundo as crianças e os adolescentes começaram a fazer muitos crimes, começaram a cometer muitos crimes e aí o governo começou a falar, cara, tem alguma coisa muito errada nisso aí a gente vai ter que começar a prender essas crianças porque não tá dando certo isso aí, né? E aí eles começaram a prender essas crianças em um presídio normal, assim, como se eles fossem adultos mesmo só que em um momento uma gangue de adolescentes simplesmente saiu na rua durante o verão no caso eram as férias deles, saiu assim na rua e começou a matar todo mundo tipo, ah, por quê? Ah, porque a gente quer e aí o governo falou, olha só, não tá dando, temos que fazer alguma coisa para botar medo nessas crianças para fazer elas pararem de fazerem essas coisas e aí um empresário teve a ideia de criar a prisão de Furnas que no caso é uma prisão para menores de idade e é no subsolo, tipo, é muito, muito no subsolo e essas crianças elas vivem em prisão perpétua se você entrou ali você nunca mais vai sair, no caso só de um caixão e é tipo, muito louco porque durante o livro você vai ter várias inscrições sobre como que essa prisão é você chega a ficar um pouco de medo o livro começa com o Alex já dentro da prisão só que acontece uma parada louca e aí ele fala, calma, vamos do começo e aí ele explica como foi que ele entrou na prisão e aí faz um flashback desde quando ele tinha 11 anos para mostrar o como que ele entrou no mundo do crime, digamos assim e aí depois já meio que dá um salto para 14 anos que é quando aconteceu a coisa em si ele e o amigo dele, Toby, assaltavam casas só que era tipo, nada muito pegar uma arma e atirar em ninguém era só tipo, furtar mesmo só que no caso, nesse último assalto deles o pessoal de Furnas fez uma armadilha que no caso, a casa em si era uma armadilha no meio dessa confusão que aconteceu o pessoal de Furnas, que no caso eram umas pessoas com essa máscara e um dos caras chega e dá um tiro na cabeça do amigo do Alex e entrega a arma na mão do Alex e aí o Alex vai lá e pega a arma porque ele estava com raiva e ele queria atirar no pessoal de Furnas só que ele não tinha coragem para fazer isso porque ele era ladrão de só roubar ele não era ladrão de matar alguém então ele não conseguiu matar ninguém e aí ele largou a arma e aí o cara de Furnas falou assim para ele eu acho muito feio você fazer isso de você matar o seu coleguinha então se eu fosse você eu meti o pé correndo aqui porque já já a polícia vai começar a correr atrás de você e eu tenho certeza de que você não vai sair daqui vivo essa história toda é tipo, muito no começo do livro então o livro em si é todo dentro da prisão eu tenho que ter esse pequeno spoiler para você começar a entender a história porque a história em si é eles tentando fugir da prisão dentro da prisão o Alex conhece o Donovan que é o amigo de cela dele na verdade é o companheiro de cela dele porque o próprio Donovan fala que ele não pode se apegar a ninguém e aí logo no primeiro dia ele já descobre que Furnas é realmente tipo que um lugar muito demoníaco porque existe um cachorro, uma espécie de cachorro que é um cachorro só que não tem pele então todos os músculos ficam para fora e aí o Donovan explica para ele algumas coisas assim tipo que por alto de como que é a vida lá dentro e aí o livro corre nisso do Alex meio que se acostumando com a realidade dentro da prisão e por outro lado ele também querendo fugir de lá só que aí o Donovan chega e fala cara não tem como a gente fugir daqui porque eu estou aqui há 5 anos e tipo nunca achei uma saída então não tem como você sair daqui um dos pontos mais legais que eu achei são as ameaças não só por parte do pessoal de Furnas no caso os funcionários e do diretor no caso eles não são ameaçados só por eles mas eles também são ameaçados pelas gangues que estão lá e por conta dessa coisa de gangue de você ter que respeitar todo mundo acontecem algumas coisas muito legais ali por causa disso no caso é legal assim pra gente que está lendo né porque quem está lá não é tão legal assim no começo do livro o Donovan também fala que uma das piores coisas que pode te acontecer é você ser pego ou levado de noite no começo você fica meio que tentando descobrir quem é que te leva ou se são as gangues ou se é o próprio pessoal de Furnas ou se é um monstro e você só vai descobrir o que é realmente essa coisa lá pela metade do livro assim quase na página 200 já e quando você descobre você fica com um certo medo porque pelo menos eu não queria estar naquele lugar naquele momento alguns personagens desse livro pelo menos os principais você consegue se apegar muito a eles eles meio que não deveriam estar ali na prisão no caso ou eles fizeram alguma coisa em autodefesa e foram levados mesmo assim como criminosos ou então eles foram meio que enganados e forjaram a cena do crime como foi o caso do Alex você consegue ter pena deles por eles estarem em um lugar que eles não deveriam estar e pelas coisas que acontecem com esses personagens e isso de você ficar com pena de personagens também leva a uma outra coisa que é injustiça que tem tipo rola muito nesse livro não só por eles estarem sendo incriminados por uma coisa que eles não fizeram mas também pelas gangues elas sempre pegam uma pessoa pra bater então tipo é cada um por si naquele lugar esse livro aqui ele é bem curtinho tem quase 300 páginas e ele é o primeiro de uma série esse é o número 1 e são 5 livros ao todo eu achei impressionante o jeito que o autor conseguiu fazer você ficar com curiosidade de conhecer mais sobre essa sociedade prisioneira digamos assim porque o Donovan ele conta assim por alto sobre várias histórias que aconteceram ao longo dos 5 anos que ele tá ali só que ele conta tipo muito pouquinho de cada coisa e você fica tipo cara pelo amor de Deus me conta mais que eu quero saber tudo ficaram muitas perguntas no ar ainda depois desse livro e eu tô muito ansioso pra ler a continuação porque parece ser sensacional então é isso comenta aqui embaixo se você gostou da review se você quer ler o livro comenta também o livro que eu possa fazer uma review aqui no canal e é isso dê um joinha se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau